Eu quero trazer rap crioulo, para você entender. Tipo, eu não estou muito ansioso, mas... É tipo, se você é branda, se calma, nunca se pode morrer. Não, uma coisa importante. Rap crioulo para de acreditar que ela é uma boa música. Exatamente. Intervenção social é fixe. Mas gosta é que você pega. Você entende? É tipo, você muda. É mais estranho. A partir do momento que eu faço, eu não acredito que você pega. Tudo sabe fazer. E eu fico contente com aquilo. Eu tenho um wake up call. Você entende? Minha música deu fruto. É tipo, em uma terra fértil ou não, você me espera dar fruto. Exatamente. E deu fruto. Ninguém se confiava em que a terra era fértil ou não. Mas a partir do momento que o bobo acredita me pôr ir dar fruto, independentemente, porque tem nada que perdi. Exatamente. Bom, você acredita naquilo. Um gigante pôr semente gera fruto. E canto que gera fruto. Para. Até mais ainda. Que ele que vai na intro lá é Wise Henrique. E na entrevista que dá, ele fala de alguns assuntos. Ele esclarece. E ele fala naquilo que você também quer ser a próxima música. Meu nome é Anilton Levi. E você é nesse canal. Espero que você goste do conteúdo que me trouxe ali. Já você sabe. Bata porque ele goste. E participa no comentário. Na intro da Entende-me, você até falava a respeito do contributo que está chamando a música que dá na sociedade. E como isso influencia a forma de fazer rap. Também, nas mesmas entrevistas, está chamando a PCC de Via Estaba entre os nomeados na CVMA. Também, ele fala sobre bacharte. Quinta, três, velho. Cossi. Você sabe que é mais rico que o último que cai? Uau. Você entende? Porque as pessoas têm estado fazendo coisas que estão esquecendo coisas. Você entende? E mesmo? Você sabe que é mais rico. É que ameaça. Cossi. Mas se não é que é fácil onde está feita as pessoas. Onde está feita as pessoas. Sempre também com provas. Só queria ver as provas e o vídeo. Então, eu quero dizer... Gostei de trazer papel. Gostei de trazer papel. Gostei de trazer papel. Eu gosto de trazer papel para as pessoas. Botar as bafatárias. Se escolheu a mão. Estou fazendo uma cara de bafatária. Então, eu quero dizer... Então, tem novidade com mim. Abaçarte. Tem novidade, abaçarte. Cossi que o Waze tem papel. Nunca sabe. Mas, o filme tem provas. E, das vezes, uma prova é que é texto. Me envio. Assim, eu não sei. As músicas do Waze tem que ser uma novela. E, tira a atenção. Te volte para ele. Para descobrir o que é que te traz. E o que te revela. Assim... Deixe no comentário. O que é que guacha. O que é que está bem. Se você está ansioso para o saber. Bom... Convenhamos. Quem é que está seguindo rap crioulo. Tudo. Está com curiosidade. E sabe. Ou não. Mas, quem não se preocupe. Assim que não tem novidade. Não te traz em nós ali. E eu sabe. One. Love.